É muito difícil, gente, quando você vê um crush que seu amigo solteiro está saindo com outra pessoa. Aí você fica pensando, ah, meu Deus. Conta ou não conta? Ai, nossa, é tipo a escolha de Sofia, né? Eu keep. Gente, se vocês soubessem a nossa produção, como é lenda. É uma equipe gigante. Beijo, gente. Obrigada. Maquiador pode ir embora já, a louca. Távamos eu e Carol aqui tomando um cafezinho, que é a coisa que a gente mais faz na vida. Maravilhoso. Maravilhoso. Isso e falar de relacionamentos. Solteirice, cafezinho, solteirice, cafezinho, solteirice, cafezinho. Podia conseguir um apoio de café, né? Porque a solteirice a gente não tá vendo. A gente tá fazendo aqui nosso testamento solto, relacional. É muito difícil, gente, quando você vê um crush que seu amigo solteiro está saindo com outra pessoa. Aí você fica pensando, ah, meu Deus. Conta ou não conta? Ai, nossa, é tipo a escolha de Sofia, né? Na teoria e na prática. Não é uma traição. Mesmo porque o seu amiguinho também tá pegando mentais. Da cidade, né? Se fosse com vocês, você gostaria que contasse ou não contasse? Pra gente assinar aqui no nosso testamento. É, a gente já tá aqui fazendo declaração pro outro. Que se rolar isso em algum momento da vida... É, já fica escrito e salvo aí gravado. Eu acho que se eu tivesse muito apaixonado pelo crush, querendo algo a mais e me contassem, eu ia ficar com raiva do crush. Do amigo, talvez. Porque eu não sou uma pessoa totalmente racional. Eu acho que eu ia querer saber. Porque eu sou escorpiano e sou ciumento. Bom, vou anotar aqui. A Andréia quer saber. Quero saber. A gente anota aqui. Se alguém souber de alguma coisa, vocês me falem. Eu acho que nesse começo que ainda as coisas não estão definidas, eu preferiria não saber. Assim, fazer a Kátia cega. Se você me contasse, se alguém me contasse, eu ia ficar com uma raivinha. Que no fundo é um ego ferido. Porque eu sei que a pessoa não me deve nada e eu não devo nada pra ela. Você nem pode cobrar, que é um saco. Mas talvez isso desse uma zedada na relação. Com certeza. E se eu não soubesse, às vezes é isso. Você tá ficando com mais gente. Às vezes a pessoa ficou uma vez, não ficou e a sua história desenvolve. Se você ficar na lógica do só mais um date, que a gente falou, de repente você vai indo só mais um date, só mais um date. E ele vai largando. Porque no fim, às vezes a vida do solteiro é um pouco assim, né? Meio tirateima. Você vai levando, às vezes, duas histórias paralelas até ver qual que engata mais. Ou então você até deixa de sair com crush no tempo, sumiu na nuvem de fumaça. E depois lá na frente ele volta, mas volta sem um ranço. Às vezes, se você deixar o negócio rolar, aí seu amigo conquista o coração da pessoa daqui a um tempo. Mas se você contar no meio do caminho... Talvez você tenha ali um aborto da relação. Uma relação que podia ser legal. Coito interrompido. E aí você joga aquela sementinha fora que talvez você fosse colher daqui a alguns anos, né? Porque, ah, não é isso. Se a pessoa te conta, depois você tá saindo com o crush. A hora que ele vai pegar o celular, você vai pensar, putz, será? Ou a hora que você sugere um programa na quinta e ele te passa pra terça, que não é prime time, você já vai achar que ele tá saindo com essa pessoa. Por mais que você, quando ele falou pra você sair na quarta, você passou pra quinta, porque na quarta você tinha alguém. Total. Porque eu acho que daí, como eu não quero que me contem, eu também não contaria. Mas às vezes, por exemplo, se tivesse nós dois e a gente vê o crush de uma amiga com alguém, se eu não conto e você conta, parece que eu sou a falciane. Se viesse uma amiga que tivesse com o Carol, me contasse que o meu crush pegou outra pessoa e a Carol não, eu te enforcava. Não é? Mas eu pensaria, eu fiz isso pelo bem da relação. Porque também, e eu não sei se com homem isso rola, mas com mulher fala muito que às vezes eu sinto que é uma alfinetada. É tipo assim, amiga, ele não tá tão afim de você. É, gata, você achou que você tava saindo da pista, que você tava melhor que a gente? Você tá na lama também. Eu já ouvi isso, uma amiga uma vez falou pra mim, eu não queria ir num bar, que eu tava cansada. Daí foi uma turma, depois ela voltou e falou, ah, você não foi? Sabe quem tava? Fulano, beijando uma menina. Então eram duas alfinetadas, assim, você deveria ter ido e aquele seu crush tava com alguém. E daí eu pensei, por que ela falou isso pra mim? Esse cara não me deve nada, mas ela sabe que isso vai me cutucar. Então, o quanto contar é cuidado e o quanto também tem uma coisa de competição, você acha? A gente gosta de proteger os amigos, então a gente meio que conta com essa coisa do cuidado, sabendo que vai doer pro amigo, mas tipo, amigo, saiba onde você está pisando, né? Eu acho que vale contar só se tiver algum combinado, ou amigo tiver dado a entender que mesmo que eles ainda não estejam oficialmente namorando, eles só tão saindo um com o outro, sabe? O crush já deu meio a entender que só tá saindo com ele, porque daí é mentira. Não, a gente ainda não tá namorando oficialmente, mas eu não tô ficando com mais ninguém e ele também me falou que não tá ficando com mais ninguém. Aham, Cláudia, senta lá. Se a pessoa falou que não tá ficando... É, isso é uma boa, porque aí você fala, amigo, não é bem assim. Ou sabe uma outra coisa que eu acho que vale? Se a pessoa fala assim, eu não tô ficando com mais ninguém, eu não quero mais nada, eu tô super focado. E você viu o crush do amigo com alguém, eu não contaria, mas eu faria meio assim na tangente. Façam isso comigo também, sabe? Mas você tem certeza que ele tá na mesma página que você? Vocês estão querendo as mesmas coisas? Tentar fazer outras perguntas indiretas pra ver se a pessoa tá tão envolvida. Daí pergunta, já apresentou pros amigos? Tem ido viajar? Fez planos a médio prazo? Eu acho que contar é ruim, mas é meio que fazer a pessoa colocar a punguinha, assim, de será que essa pessoa tá tão envolvida quanto você, pra você já fechar a porta da sua pista? É, é aquela coisa de saber onde você tá pisando. Agora, por exemplo, o ano passado também eu tava saindo com um menino, e o amigo dele chegou pra ele do nada e falou assim, ah, então, encontrei o André no Tinder. Só pra provocar, né? Gente... Você também não acha que é uma afinetada? Olha aí, querido, você tá achando que você tá saindo com um gato? É invejosa. Piranhudo. E daí é louco, porque nesse caso o cara ficou também se sentindo traído, sendo que não tinha um acordo, né? Não tinha um acordo, a gente não tinha falado nada, e aí a gente tava saindo, sei lá, a terceira vez, e aí ele falou isso. E foi meio assim, do tipo, hã? Como assim? Porque eu acho que quando a gente sabe, é muito difícil não ficar machucado, se você tá gostando um pouco da pessoa. Você sabe que você não pode cobrar, mas você fica com o ego ferido, porque eu tô aqui super envolvidinha com essa pessoa, e ela tá por aí, piriguetene. Então, meu primeiro namoradico da vida, eu terminei com ele, eu descobri que ele tinha sistematicamente me traído com metade do Rio de Janeiro, mais a torcida do Flamengo. Mas eu não soube de nada durante o namoro. E eu vivi tão bem, tão feliz, tão apaixonado. Então tem um pouco essa coisa do que os olhos não veem, o coração não sente. Eu acho que namoro eu gostaria que me contasse. Ah, não, namoro eu tenho que contar, gente. Nesse momento embolado da área cinzenta, o que os olhos não veem, o coração não sente. O coração não sente. No fundo, é um pouco você ser tão fiel do seu amigo, que você também não quer estragar o rolo dele, né? É. Ai, vou contar tudo pro meu amigo. Às vezes, não é a melhor coisa a ser feita. É melhor não falar enquanto não houver um grande custo. Quer refazer o seu testamento? Rolinho, eu nem quero saber também. Rolinho, quando me conta, eu falo, ah, Bi, até parece, sabe? Tá louca, tipo... Isso é muito mais bem resolvido que eu vou ficar puta, vou chorar no cantinho. Não, posso até ficar puto, mas pro meu amigo eu acho que vou parecer bem resolvido. Vou falar, imagina, amiga, tô super bem. Aí você bate a porta, ah... Acho que é bom ter essas conversas, assim. Você tá na dúvida, pergunta pros seus amigos. Se você acha que tá errado, leva o amigo, apresenta outras pessoas, acha que conduz na sutileza. Isso eu gostaria, assim. Você, se você vira um crush meu ficando com alguém, não me conte, me apresente um crush mais legal. Me apresente um boy mara. Se você achar que o meu boy é lixo, você me apresente um boy mara. Quem não quer, Xuxa? É, senta lá, Cláudia. Aham, Cláudia, senta lá. Aí, agora, às vezes as pessoas começarem a ter essas conversas, vocês soltos. Aí o amigo vai falar, por quê? Você tá querendo me falar alguma coisa? É, você sabe de alguma coisa. Fala, não, é só pra fazer o testamento. Maravilhoso. Vocês escrevem aqui pra gente. Vocês gostariam que contasse ou não contasse se vissem seu crush com alguém. E aproveita, assina esse canal pra ajudar a gente, please. É, gente, quanto mais gente assinar isso aqui, mais soltos vão poder conversar isso com os amigos. Porque quando você assina, o YouTube manda esse vídeo pra mais gente. E solto quer solto tem que se ajudar, entendeu? Deixar as coisas claras, fazer o testamento da soltura, porque nada tá definido, então... Pelo menos com os amigos você define.